Tudo bom pessoal? Bom, hoje eu vou fazer esse vídeo falando para vocês sobre... vou abrir para ter um pouco mais de iluminação aqui... para falar para vocês sobre algumas situações, eu vou contar algumas histórias para vocês, porque eu não sei se talvez em razão da crise que está no Brasil, que algumas pessoas ainda mandam para mim algumas mensagens, não, está melhorando, está melhorando, a gente viu no jornal que melhorou, contrataram cinco mil pessoas esse mês, mas e o número de pessoas que não foram contratadas, né? Se você pegar o número de demissões nos últimos 24 meses e colocar com o número de admissões nos últimos 3, 4 meses, vocês vão ver que nós estamos falando de milhões negativos, então muita coisa está sendo feita para mascarar uma situação muito mais séria que o resto do mundo enxerga, mas talvez dentro do Brasil ainda tenha aquela necessidade, aquela esperança do brasileiro, como eu disse para vocês muitas vezes, eu cresci ouvindo que o Brasil era o país do futuro, que a nossa geração seria a geração do futuro, que iria mudar o país, não mudou, está muito pior do que estava antes e enfim, não é sobre isso o vídeo, então vamos voltar ao foco. Eu vejo muitas pessoas, aconteceram, aconteceram algumas coisas aqui que eu quero contar para vocês três, para vocês três histórias, para vocês pensarem e avaliarem, porque eu vejo as pessoas achando que tudo é muito fácil, que você consegue chegar aqui e ficar milionário, que você consegue chegar aqui e arrumar um emprego imediatamente, que você consegue chegar aqui e ganhar um dinheiro que você não ganharia no Brasil, que você aqui vai ter plano de saúde, você vai ter a saúde oferecida pelo governo, você vai ter uma qualidade de vida infinitamente maior, você vai chegar aqui e não vai ter que se preocupar com dinheiro, porque você vai ganhar bem, tudo isso é mentira, isso é história, isso não existe. Eu vi muitas pessoas lá atrás, quando eu comecei a fazer vídeos, eu lembro que eu fui muito criticado porque a minha ideia não era falar para as pessoas o que elas queriam ouvir, a minha ideia era falar para as pessoas o que elas precisavam ouvir, e que às vezes não é a coisa mais agradável para ela, você ouvir alguém dizer para você, olha, não faça, porque vai dar errado, você não tem capacidade de suportar, e eu não estou falando nem só financeiramente não, eu já conversei com milhares de pessoas tranquilamente, milhares de pessoas, e muitas delas, quem já conversou comigo, quem já passou por uma reunião comigo, sabe que eu sou muito realista, que às vezes eu falo, olha, isso aí que você está querendo não vai dar certo, por causa disso, 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 disso e disso. A pessoa às vezes não tem conhecimento do mercado, do consumo no mercado americano, muitas vezes eu falo isso para as pessoas, eu gosto muito de trabalhar com essa área de implantação de negócios, marketing, desenvolvimento, e eu sempre bato na mesma tecla, a gente se apaixona por um projeto e a gente enxerga na nossa paixão aquilo que a gente quer que ela seja, e não aquilo que ela realmente é, então às vezes a gente fica buscando alternativas, eu já conversei com muita gente no Brasil, e eu vejo em algumas delas as pessoas com aquela necessidade de encaixar o visto e eu falo, eu tenho isso, mas se não tiver isso eu tenho aquilo, ah, mas e esse visto, e esse aquele outro, e aquele outro, mas será que não cabe esse em mim? mas será que, mas e se eu tentar fazer isso, será que não dá? mas e se eu tentar aquilo? ela quer um visto de qualquer jeito, mesmo que ela não tenha perfil para absolutamente nenhum visto isso me preocupa bastante, porque essas pessoas tem vindo para cá, sem estrutura, e acabam tendo consequências eu vou contar para vocês, algumas histórias, e eu queria só que vocês refletissem sobre elas eu lembro uma vez, isso há uns dois anos e pouco, três anos atrás, uma pessoa conversou comigo foi mais, faz mais tempo, porque ela conversou comigo no Brasil, eu estava em São Paulo eu tinha ido para o Brasil, ela conversou comigo no Brasil, e nós nos encontramos, conversamos umas duas ou três vezes eu disse para essa pessoa aqui, eu senti o projeto dela muito fragilizado, primeiro pela quantidade de dinheiro que ela estava trazendo segundo pela forma com que ela estava querendo vir, era um casal e dois filhos, a esposa estava grávida do terceiro filho eles queriam vir para cá e queriam estruturar a vida aqui nós conversamos, ele tinha se eu não me engano 20, 30 mil dólares, era alguma coisa assim e eu falei para ele, olha, com 20, 30 mil dólares, você consegue abrir alguma coisa no Brasil e se você contratar uma consultoria boa, um profissional legal, ele vai te orientar se você de repente faz um curso no Senac, faz uma especialização em alguma coisa é melhor você estar com 30 mil dólares no Brasil do que você estar com 30 mil dólares nos Estados Unidos para começar a sua vida, por quê? você vai chegar aqui, uma família de 5 pessoas aí, você vai precisar de pelo menos 3 quartos se você for pegar um aluguel de 3 quartos, num lugar baratinho você vai gastar aí 1.200, 1.400 dólares, mais ou menos só que isso é vezes 3 no mínimo, que é o primeiro, o segundo, o primeiro e o último depósito e o depósito de segurança então nós estamos falando em... policial querendo entrar na minha frente, vamos deixar o policial entrar na minha frente nós estamos falando aí em... vai... 4.500 dólares inicial só para você iniciar a sua vida só para você começar a sua vida só para você morar, para você ter um lugar para você morar aí você vai falar assim, não Daniel, não são 4.500, são 4.200, se for 1.400 dólares não, não é, porque você tem a taxa de entrevista do condomínio é... e aí vai ter mais ou menos 200, 300 dólares a mais então são 4.500 mas a taxa de ativação do... da internet, TV a cabo e tudo mais você vai ter que comprar televisão, você vai ter que comprar móveis para sua casa ou alugar mas você vai ter aí uma despesa a mais então vamos fazer uma conta aí, 8.000 dólares eu colocaria valores bem mais altos do que esse para ser bem realista mas vamos fazer bem humildezinho mesmo para ficar uma conta bem baixinha 8.000 dólares só para você entrar em casa tá? já colocando comida na geladeira, vamos fazer de conta que já está tudo no meio disso comida na geladeira, lençol, cama, prato, tudo, tá? 8.000 dólares quem mora aqui sabe que esses números são muito maiores aí você vai procurar alguma coisa para se estruturar vamos imaginar que você tenha visto para poder trabalhar certo? muita gente vem para cá e fala não, vou pegar um vistozinho de estudante para minha esposa tá bom, coloca mais 1.500 dólares aí inicial que é o que as escolas estão pedindo e mais 500 dólares por mês de curso então nós já chegamos fácil, fácil na chegada, no momento da chegada nós já chegamos a 10.000 dólares se você tem 30 já gastou 10 na primeira semana percebe como é preocupante demais você fala poxa, eu tenho uma reserva de 20.000 dólares só e nós ainda não compramos o seu carro se você está morando num lugarzinho simples num lugarzinho mais baratinho com certeza absoluta se você tiver o seu visto de trabalho se você for trabalhar você vai trabalhar num lugar bem longe dali você vai precisar de um carro você vai ter despesa com gasolina, com pedágio com manutenção do carro você vai ter uma série de outras coisas e a sua mulher que estiver com o filho ou seu marido vocês vão ter que ter dois carros porque se for trabalhar longe alguém vai ter que dar conta de levar e buscar as crianças de repente a criança fica doente você vai fazer um carro só você vai ter um carro só Deus o livre guarde ligam da escola pra você criança se machucou uma das crianças ficou doente você tem três você vai ter que sair de onde você estiver e se algum de vocês estiver muito longe o outro vai ter que sair vai sair de que? vai pegar um Uber? vai pegar um ônibus? como é que vai ser isso? percebe como é muito desestruturado? tá muito ajeitadinho? tem muito jeitinho sendo feito na coisa? enfim essa família queria vir eu falei pra eles que eu recomendava que eles pegassem uns 30 mil dólares que na época era 120 mil reais o dólar tava 4 e pouco e que fizessem esse usassem esse dinheiro pra se estruturar melhor no Brasil porque lá na pior das hipóteses ainda tinham família pra ajudar tava perto de família tava perto aqui não tem isso aqui é literalmente cada um por si as pessoas não falam isso mas é literalmente cada um por si aquela história antinamente de não 30 anos atrás pô o sonho americano vou ficar milionário vou ganhar muito dinheiro vou chegar vou arrumar um emprego pra ganhar 10 mil dólares por mês não existe isso gente não existe isso é mentira não existe se vocês forem por exemplo num restaurante eu conheço alguns alguns garçons aqui que um deles inclusive é muito amigo meu muito amigo meu mesmo o cara super super gente boa ele ele conseguiu os documentos dele agora faz faz um ano que ele conseguiu o green card dele ele tá ele ganha ele contou pra mim que ele ganha no no restaurante 2.900 dólares ele trabalha em dois restaurantes pra conseguir somando os dois restaurantes ele ganha 4.600 dólares então mas ele trabalha 15 horas por dia né e isso se você for pensar 4.600 dólares pra você trabalhar 15 horas por dia em 5 anos você tá acabado né não é não é um trabalho de escritório que você fica sentado é um restaurante é garçom de restaurante não não é bem assim como as pessoas imaginam né você trabalha 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 muito e aí na hora que você coloca lá na planilha dos seus custos né do seu sustento de família e tudo mais você fala poxa eu tô ganhando 4.500 dólares mas uma família de 5 pessoas você vai gastar vamos dizer 1.500 de aluguel aí você coloca mais luz é água é TV a cabo essas coisas nós estamos falando aí numa num custo mensal de vai pelo menos 2.200 dólares coloca aí mais 500 de prestação de um carro são 2.700 mais 200 de seguro do carro são 2.900 mais alimentação vamos falar bem por baixo assim 500 dólares por mês né nós já passamos aí estamos chegando aí na casa dos 3.500 dólares por mês sem falar em plano de saúde sem falar em lazer sem falar em absolutamente nada estamos falando de gastos extraordinários mesmo se tiver alguma emergência eu tive que fazer a cirurgia no meu dente foi 7.800 dólares 7.680 mais 100 de um exame que eu tive que fazer são 7.800 dólares um dente burrice minha né a gente imagina fala poxa quando eu for para o Brasil eu faço o check-up direto de absolutamente tudo devia ter feito um plano dentário eu tenho plano de saúde devia ter feito um dentário foi burrice minha mesmo não foi nem querer economizar porque eu não eu não não tenho isso dentro de mim de que fala não eu vou economizar com micharia para correr um risco depois uma coisa muito maior não foi foi burrice mesmo eu ah não o ano que vem eu estou indo para o Brasil vou fazer um check-up geral outro ano eu vou para o Brasil e acabei não indo porque o Rafa estava jogando e aconteceu o problema que me gerou uma paulada de prejuízo então percebem como pode acontecer uma situação assim essa família veio aqui para os Estados Unidos chegaram aqui me avisaram a esposa estava grávida já no oitavo mês e ela teve uma complicaçãozinha na gravidez essa complicaçãozinha fez com que ela ficasse internada uma semana e o neném nasceu tudo certinho graças a Deus foi tudo perfeito mas gerou uma conta de 190 mil dólares essa conta de 190 mil dólares acabou gerando uma série de outras situações de cobranças e isso e aquilo e aí eles negociaram entraram no plano do governo e fizeram uma série de coisas e vieram me procurar para a gente poder de repente ver o que a gente podia ajudar e eu disse para eles que não tinha o que a gente o que a gente fazer e que não dava nem para aplicar um visto para eles porque como eles já estavam em collection se isso viesse à tona na hora da aplicação do visto deles e eu sugeri que a gente aplicasse o visto deles no Brasil para a gente ter até uma minimização desse risco deles mesmo assim eu não aplicaria porque se eles enxergassem essa possibilidade dessa collection em razão das promissórias que eles assinaram o visto seria negado eles gastariam dinheiro com as taxas com os honorários com o processo com tudo com passagem para ir para o Brasil e tudo mais e nessas eles já tinham gasto boa parte dos 30 mil então a única reserva que eles tinham eles iam gastar para poder tirar um visto que baseado numa empresa do pai da esposa dele que a esposa era sócia há 8 anos e eu falei olha gente está muito complicado o que aconteceu ficaram aqui nos Estados Unidos torraram o dinheiro o que o marido estava trabalhando sem autorização de trabalho não estava ganhando o suficiente para parar de sair dinheiro ou pelo menos equilibrar a conta acabou dando um caos eles torraram tudo o que eles tinham era o dinheiro que eles tinham eles acabaram voltando para o Brasil e pedindo a família do Brasil teve que mandar dinheiro para eles para eles comprar nas passagens para poder voltar para o Brasil triste demais outra história que teve também uma família veio conversar comigo há um ano e pouco atrás mais ou menos querendo vir para cá com um visto de estudante eles queriam vir chegar aqui nos Estados Unidos pedir mudança de status para estudante e tocar a vida deles aqui começar a trabalhar usar o dinheiro deles para abrir uma empresa e começar a trabalhar eu expliquei que isso não era bacana que não eram mais inteligentes eles tinham até dinheiro eles estavam trazendo em torno de 150 mil dólares e eles queriam realmente comprar essa franquia e investir e ter dinheiro através dessa franquia e aí depois com o tempo pedir algum tipo de visto ou alguma coisa assim vieram para cá eu disse que não eram mais aconselhados mas mesmo assim falaram com uma outra pessoa no Brasil se eu não me engano essa pessoa disse que não que não tinha problema que podia eles vieram chegaram aqui compraram a franquia realmente pagaram 90 mil dólares na franquia e começaram a trabalhar nessa franquia até que um dia alguém eles me disseram depois que imaginam quem tenha sido mas alguém fez uma denúncia parece que foi um dos concorrentes que trabalhava no mesmo eles estavam o comércio deles a loja deles era dentro de um plaza tem vários plazas aqui nos Estados Unidos era dentro de um plaza e no plaza do lado tinha uma loja que vendia mais ou menos a mesma coisa e eles descobriram que essas pessoas estavam com visto de estudante que na verdade o marido estava com um visto de acompanhante de estudante e fizeram a denúncia e o ICE foi lá pegou todo mundo e foi um caos deram pra eles três dias pra sair dos Estados Unidos foram até foram até bacanas porque tinham eles tinham duas crianças pequenas e só não não os levaram presos por causa disso e as pessoas e eles foram embora pro Brasil deixaram aqui o comércio foi um caos pra poder vender esse comércio eles vieram me procurar justamente pra ajudá-los a vender esse comércio mas eu não tenho o que fazer eu nem trabalho com isso não é minha possibilidade isso eu não tenho como ajudá-los não tenho isso aqui pra vender vende aí pra mim não posso eles tem que procurar um broker enfim acabaram entregando o comércio que eles compraram direto devolveram pro entregar o imóvel fecharam tudo venderam as máquinas perderam aí se eu não me engano 50 mil dólares pelo que eles me contaram simplesmente pra encerrar e voltar pro Brasil então foi uma situação bem chata mesmo e a terceira que eu quero falar bem rapidamente pra vocês foi de um outro cliente nosso que veio aqui pros Estados Unidos também com sem estrutura coitada ele tinha 10 mil dólares ele veio falar conosco era ele a esposa e um filho de 16 anos e vieram aqui pros Estados Unidos eu falei pra eles que 10 mil dólares era um valor muito enxuto porque como eu fiz as contas pra vocês só pra morar vocês já vão gastar um dinheiro muito grande sem falar numa reservinha que vocês precisam ter pra de repente começar a estruturar tudo de vocês aqui e enfim aconteceu eles vieram e no segundo mês essa esse esse o o marido né começou a ter um começou a sentir umas dores no estômago e aí eles me ligaram e perguntaram se eu conhecia alguém que tinha que fazia plano de saúde e eu falei poxa eu sempre digo pras pessoas venham do Brasil com pelo menos um 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 aquele seguro de viagem né aquele seguro viagem saúde não do cartão de crédito isso aí não é legal isso aí de reembolso faça um seguro viagem que tem atendimento hospitalar mesmo depois aqui façam um plano de saúde local que seja bacana mas ele chegou sem absolutamente nada aí foi pro hospital e medicaram e ele continuou mal e medicaram de novo e ele continuou mal e medicaram de novo na terceira vez que ele que ele foi pro hospital fizeram alguns exames e detectaram que ele tinha um um pequeno tumor no estômago dele e aí resolveram fazer uma cirurgia pra tirar pra ver o que que é tiraram e detectaram que era um 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 tipo de câncer que Deus nos livre mas enfim é detectaram começaram a fazer tratamento com ele seis meses depois essa conta já estava em 350 mil dólares pra quem tinha só 10 mil essa conta já estava impagável e a família do Brasil fazendo pressão pra eles voltarem pro Brasil e mas a família do Brasil super simples também não tinha condição de mandar é dinheiro pra pra eles voltarem pro Brasil e isso foi um uma situação extremamente triste chata conseguiram juntar e e mandaram eles pro Brasil pra ele continuar o tratamento lá graças a Deus eu fiquei sabendo até na semana passada isso já faz um ano e pouco que aconteceu que ele está super bem que graças a Deus zerou mas foi um susto que passou aqui nos Estados Unidos e ele deixou aqui essa essa pendência financeira que possivelmente vai impedi-lo de entrar nos Estados Unidos então gente eu queria fazer eu queria que vocês refletissem nesse vídeo não não porque eu quero desmotivar as pessoas a virem pros Estados Unidos ou que eu quero dizer que não só os ricos têm acesso não é bem assim né mas hoje as coisas mudaram muito há 30 anos 40 anos atrás 20 anos atrás eu eu estudei a primeira vez que eu morei nos Estados Unidos eu tinha 22 anos eu estou com 42 faz 20 anos então quer dizer faz há 20 anos atrás tudo era muito diferente você podia chegar aqui e estar estudando na faculdade e pedir um social security você podia você tinha acesso a linhas de crédito eu já contei pra vocês aqui eu como estudante o meu banco que naquela época era o American não existe mais esse banco hoje American Union era alguma coisa assim era dentro da faculdade eles me ofereceram um limite de 50 mil dólares pra um moleque que era um estudante que não podia trabalhar que tava fazendo estágio enfim hoje as coisas estão muito diferentes ainda mais com o Trump então me preocupa muito as pessoas virem pensando numa realidade que ela não existe pensando numa situação poxa eu vou sair de um país que tá em crise pra ir pra um outro buscar uma vida melhor é louvável essa 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 ideia essa 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 imaginação que a pessoa possa ter essa idealização que a pessoa possa ter mas ela tem que tomar muito cuidado porque não é bem assim a coisa não funciona bem assim não existe um visto que se adapte a pessoa é a pessoa que tem que se adaptar às características ao requisito do visto não existe o milagre de chegar aqui nos Estados Unidos e ah não eu tô ganhando 200 mil dólares não existe isso existe uma fartura de empregos hoje existe mas pra pessoas documentadas e cada vez mais as as empresas que estão contratando elas estão pedindo documentos por causa dessas fiscalizações constantes que estão acontecendo por parte do governo então essa ideia de que eu vou ah eu vou chegar vou trabalhar vou pra construção civil vou pra isso vou pra aquilo não tá funcionando mais não é desse jeito e às vezes as pessoas vêm pra cá pra sair de uma situação em que ela tá sofrendo pra ir pra uma situação em que ela vai sofrer mais porque aqui vai ter a barreira da língua a barreira da cultura a barreira da fiscalização a barreira da discriminação porque você não vai ter documento então vai ter e a barreira financeira é muita coisa pra se preocupar ao mesmo tempo então por favor tentem usar a a inteligência ver o que realmente é possível o que não é possível o que é real o que não é real dentro daquela sua possibilidade pra que as coisas deem certo ou que pelo menos se minimize a possibilidade das coisas darem errado e aí sim existe uma possibilidade de você começar uma vida e levar pra sua família aquilo que você busca aquela tranquilidade aquela paz aquela segurança que você busca porque às vezes sair de onde você tá pra gerar uma insegurança ainda maior não é o caminho e as pessoas que dizem pra você que não é o caminho são justamente as pessoas que estão querendo mostrar pra você que talvez seja a hora de observar um pouco melhor a situação como um todo e enxergar se aquela é a situação ideal pra você tá bom gente obrigado fiquem com Deus que cada um aí consiga olhar pra dentro de si e enxergar o que é possível o que não é o que é real o que não é o que dá pra ser feito o que não dá pra ser feito abraço o que não dá pra ser feito 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 Obrigado.